Final de ano chegando, e é claro, muita movimentação no comércio. Temos datas aí que movimentam as lojas, o comércio eletrônico, e você tem que ficar muito atento, porque nesta semana o Banco Central, inclusive, emite um alerta sobre o uso de aplicativos falsos por parte dos criminosos. Hoje, praticamente tudo que a gente faz, você depende aí do celular. Baixa aí o aplicativo do seu banco e por ali você faz as negociações, as suas movimentações financeiras. Por isso é muito importante você tomar cuidado, porque já pensou, você baixando um falso aplicativo, você está mandando diretamente todas as suas informações importantes, como senhas, documentos, diretamente para aquele criminoso que supostamente seria o gerenciador aí desses aplicativos. Tem a reportagem completa, joga na tela, para você ficar atento, hein? Preste atenção, vamos ver. O alerta foi emitido pelo próprio Banco Central. Correntistas que desejam consultar se existem valores esquecidos nos bancos devem pesquisar somente no site oficial fornecido pelo Bacen. Esse serviço é oferecido gratuitamente pela autoridade financeira. O motivo do aviso é justamente um falso aplicativo, oferecido por anúncios nas redes sociais, e que promete verificar se há algum dinheiro a ser recebido. No entanto, a plataforma solicita o pagamento de uma taxa. Segundo o Banco Central, não existe aplicativo e nem autorização para que alguém entre em contato com o cidadão em nome do Banco Central ou do sistema valor a receber. O Bacen também não envia links ou e-mail à população. Cidadãos que identificarem ter sido vítimas desse tipo de abordagem ou tenham feito a busca por meio do link não oficial ou ainda por aplicativo, devem procurar a delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Em caso de pagamento de taxas para essa finalidade, é preciso procurar o banco ou operadora do cartão de crédito para solicitar a devolução do valor. Também é possível fazer denúncia no PROCON. Tem que ficar sempre muito atento, né? É final de ano, muito dinheiro circulando e os criminosos também estão aí sempre aproveitando da situação. O que é 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 que é